Vamos olhar Neymar, chuta direito Pro Vinicius, vamos olhar pro bar Goool Goool Baixa o Gabriel Goool 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 Mas tá parede, meu amigo Goool Vai lá Gabriel, vem cá Vem cá ver o que fez É bom Quem foi que fez? Quem fez? É Rissalisson É Rissalisson Olha lá Olha lá, chutou Isso aí Olha só Que batida Que batida Ó Uh De onde é esse jogador? Ah De onde ele é? Ah Três Chega Chega Vai dar certo esperar Dois ou três né Só poderia perder Ele veio Um Uh Vai pra serra Vai pra serra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vinho Zulia Vai Vai Brasil Vai Brasil Vai Brasil Uuuu 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 Tá sentindo o canhão Tá sentindo um canhão Tá sentindo um canhão Um canhão Acabou Vitória do Brasil 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 Vitória do Brasil